Olá pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Como é que vocês estão aí? Pessoal, comigo não tá nada bem, o negócio hoje aqui não ficou bom Quase que aconteceu uma tragédia aqui na minha casa Eu tô aqui no quarto aqui, mas tô até preocupada Muitas das vezes eu venho aqui, coleguinha, peço até desculpa a você Que eu entro aqui, eu brinco, eu tento passar alegria pra vocês, sorrindo Não gosto de tá falando dos meus problemas Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da minha situação aqui na minha casa Porque dessa vez eu vou mostrar Eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação E um dos motivos porque que eu fiz esse canal Um dos motivos que eu fiz esse canal é por causa disso que eu vou mostrar pra vocês aqui Só uma parte, o perigo e o risco que é aqui no teto da minha casa Eu vou virar o vídeo, vou mostrar pra vocês e vou falando pra vocês Dá uma olhada nisso aqui, que isso aqui ia cair na minha cabeça aqui E eu poderia agora, coleguinha, não está nem aqui Não é nem esse vídeo aqui que eu ia mandar pra vocês Dá uma olhada nisso, coleguinha Não repara não, minha mão chega, tá tremendo um pouco Olha isso aqui, meus amores Olha isso aqui Dá uma olhada aqui no risco Porque quase aconteceu agora uma tragédia aqui na minha casa Você tá vendo isso aqui, meus amores? Essa placa aqui caiu Acabou de cair aqui Nós saímos correndo Eu levantei e saí correndo Olha isso aqui, como é que tá a situação da laje dessa minha casa aqui Olha isso aqui, coleguinha Olha isso aqui, o perigo que tá isso Olha isso Essa laje tá toda dando filtração Olha aquilo ali, meus amores E devido essa infiltração aqui, que tá acontecendo aqui na minha casa A minha laje tá cedendo, pessoal Aqui é só um dos cômodos É o quarto onde eu durmo Olha isso, meus amores Dá uma olhada nisso Em cima da minha cama Olha isso Gente, eu estava deitada aqui A sorte que eu não tava lá e eu tava na beirada de cá Virada com a cabeça pra cá Eu tava aqui, gente Eu tava aqui Caiu ali a placa Uma placa, olha aqui Olha a grossura que é isso aqui, ó Olha o tamanho disso aqui, ó Olha isso Se isso tudo aqui cai na minha cabeça Eu poderia ter um traumatismo craniano Parar agora no hospital E só Deus sabe, olha isso Nossa, mãe Não vou nem dormir aqui, não, coleguinha Vou dormir na sala Não vou dormir nesse quarto, não Eu fiquei tão nervosa, tão nervosa, pessoal Que na hora eu me joguei aqui pro lado Eu tava aqui Eu me joguei aqui pro lado Cheguei, caí aqui E graças a Deus que isso não aconteceu Meus filhos tavam na sala E eu falei Só gritei daqui do quarto Corre Porque eu achei que a laje já estava caindo Dá uma olhada nisso Eu vou mostrar uma coisa pra vocês aqui Que eu nunca mostrei aqui na minha casa, né Vocês só vêem a minha casa dali pra baixo Vou mostrar agora Olha isso aqui, ó Dá uma olhada nisso, meus amores Esse é o teto do corredor da minha sala Da minha casa, ó Olha isso Tá vendo isso aqui? Olha isso, pessoal Olha Ó Esse é o teto do quarto dos meus filhos Olha aqui, ó Tem um que nem dorme aqui, coleguinha, ó Tá vendo? Olha isso Olha como é que tá isso, pessoal, ó Tá vendo aqui? Onde tá ali, ó Emendado Uma placa caiu também daqui A laje Que essa O embolso tá soltando A placa caiu também aqui Ali foi uma placa que caiu Quarto dos meus filhos Olha a situação do teto da minha casa Por isso que eu fiz esse canal, coleguinha Pra ajudar o meu marido Sabe? Que é trabalhador É batalhador Mas o que ele ganha é pouco A gente tem que botar telha nessa casa aqui Sabe? Telhar essa casa todinha aqui Porque a gente corre risco aqui nessa casa Eu vou mostrar minha cozinha Olha aí a minha realidade Essa é minha cozinha Olha isso, pessoal Essa cozinha aqui, ó O meio dessa laje aqui, ó Assim não dá pra vocês verem direito Mas o meio dessa laje aqui Coleguinha, ela tá cedendo Tá assim, ó A laje, ela criou uma barriga Aqui no meio Esse meio aqui criou a barriga A gente tem que fazer uma cinta Que tá um buraco ali E outro lá Tem que botar uma cinta aqui Pra segurar essa laje aqui Pra que ela não desça Toda vez que chove Essa casa é água pura Cai água em tudo quanto é lugar aqui, ó Pinga água aqui dentro Aqui na minha sala, coleguinha Nós já fizemos reforma nessa laje aqui Duas vezes Botamos até uma cinta no meio dessa laje aqui Eu posso reformar todinha isso aqui Pintar, raspar Quando for daqui dois meses Essa laje tá tudo assim de novo Sabe por quê? Porque o único jeito de melhorar tudo isso Que tá acontecendo aqui É botando telha dentro dessa casa Essa é a minha situação Tem que botar telha aqui, meus amores, ó Essa laje tá rachando aqui, ó Ela tá toda rachada aqui, ó Rachando Ela tá dando rachadura aqui, ó Olha isso ali, coleguinha, ó Olha ali como é que tá trincando Dando rachadura aqui, ó Tá vendo ali, ó? Ó, ali, ó A gente tá rachando ali De fora a fora ali, ó Olha isso, ó Onde você tá vendo ali, ó É rachadura ali, ó Tá vendo essa parede aqui, ó? Esse piso da parede aqui Ele tá escuro assim Aquilo ali não sai não Sabe por quê? Por causa da infiltração que dá nessa parede aqui Esse piso de cima não serve nem mais, ó Essa é a minha realidade Hoje eu resolvi abrir aqui Depois disso que aconteceu Olha aqui Olha aí Olha aqui como é que tá rachando aqui Ali, coleguinha, ó Tá vendo? Eu não tenho vergonha não Amores, deixa eu falar com vocês aqui Eu não tenho vergonha Eu não sei se meu esposo vai aprovar De eu ter gravado essa parte aqui Dessa situação aqui pra vocês Ele não tá aqui Ele tá trabalhando Eu já falei que ele tá fazendo biscate Mas essa é a realidade da minha vida Eu tô, tô um pouco tremendo Tô um pouco nervosa Até emocionada Agradecer a Deus por esse escape Livramento que Deus me deu Porque agora eu não sei nem o que poderia tá acontecendo De repente meu esposo lá no serviço Ele poderia tá recebendo uma notícia ruim Então, meus amores, ó Eu não quero dinheiro Eu não quero nada A única coisa que eu peço a você Que se inscreva no meu canal Compartilha meus vídeos Me ajuda Porque eu sei que eu crescendo Eu vou ter condições De através do meu trabalho Ajudar meu marido aqui nessa casa Porque tá muito perigoso Quando chove A gente fica aqui no desespero A preocupação aumenta Porque tem a cozinha A gente fica preocupado E agora hoje vai e acontece isso aí Se eu botar a telha aqui Tudo melhora Mas sai muito caro Nós já fazemos orçamento Só a telha daqui de cima A gente gasta aí Quase Três mil reais de telha São trinta telha Trinta e duas telhas Tem que gastar De cima dessa casa aqui Beijo no coração de vocês E desculpa aí alguma coisa Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau